Com a tecnologia disponível na palma da nossa mão, é possível resolver tudo online. Os bancos digitais, por exemplo, facilitam a vida de quem não tem tempo para enfrentar filas. Mas você se sente seguro ao preencher seus dados em sites e aplicativos? Não, não gosto muito não de colocar. Primeiro porque a gente já sabe que tem muito golpe, né? E nem todo site é seguro. Eu tenho medo, não boto não. A Lei Geral de Proteção de Dados foi criada para preservar informações pessoais e garantir a privacidade de quem precisa utilizar os dispositivos tecnológicos. A própria lei enuncia o que seriam dados sensíveis, que são aqueles pertinentes à origem, aquilo que é pertinente à religiosidade, aquilo que é pós pertinente aos dados pessoais, como RG, CPF, a fim de tentar tratar esses dados e evitar qualquer tipo de difusão ou até mesmo de publicização daquilo que de fato seria uma informação pertinente apenas ao seu titular. Entre os dados mais solicitados estão nome completo, endereço de e-mail, número de telefone, CPF e até dados bancários. Mas é preciso ficar atento ao fornecer essas informações. A Ana Paula, por exemplo, sempre toma cuidado ao acessar o aplicativo do banco. Eu sempre olho as proteções do site, o que ele oferece, antes de colocar meus dados. Os clientes que se sentirem lesados podem recorrer à lei de proteção de dados, já que as empresas são responsabilizadas em caso de vazamento de alguma informação de clientes. O tratamento acessado a esses dados deve deixar muito claro a finalidade desses dados fornecidos. Por exemplo, um CPF, quando você é atendido em uma farmácia ou em uma padaria ou supermercado e que é pôs solicitado ao cliente, ao usuário daquele serviço, essa numeração. É necessário que se deixe muito claro que esse CPF fornecido seja apenas para fingir descontos, as promoções que esse cliente eventualmente venha a usufruir. Esses dados não podem ser disponibilizados para outras plataformas e bancos de dados que venham eventualmente colocar em xeque a privacidade, a intimidade e, por vezes, até a própria segurança das informações e pessoal da pessoa que forneceu. E para evitar cair em fraudes, é preciso tomar alguns cuidados, como ler a política de dados ao acessar sites e aplicativos, escolher cuidadosamente seus aplicativos, evitar usar Wi-Fi aberta, nunca tirar foto dos seus cartões do banco, trocar regularmente suas senhas, não deixar seus dados salvos no navegador e sempre tomar cuidado ao fazer compras online.